Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Nado. Estou trazendo o game Miracle Myland. Gente, no início do jogo você vai torcer um pouco o nariz, mas depois no decorrer você vai jogando e vai vendo que realmente tem qualidade o jogo, é muito bom. Gostei do jogo, então estou trazendo os primeiros minutos para vocês verem como o jogo é realmente. Só peço para deixar o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais e vamos jogar então o gameplay para vocês com muito carinho. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.